Música Hoje nós estamos com a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Nesse momento as meninas estão aqui aferindo a pressão Vamos ter atividade física com a fisioterapeuta e também uma dança Para animar aqui todo o público, toda a mulherada, levantar autoestima As mulheres que trabalharam o dia inteiro hoje estão aqui para que a gente possa ter um momento de descontração e de alegria com todas as mulheres Música Quero parabenizar todas as mulheres pela passagem desse dia tão importante Esse dia que representa a luta das mulheres, a luta por uma igualdade A luta por um tratamento com mais dignidade e com mais equidade Em parceria com a Secretaria da Assistência Social, nós que fazemos a Secretaria Municipal de Saúde Também estivemos presentes nesse evento Colocamos profissionais capacitados para aferirem a pressão arterial Durante o decorrer do dia tivemos vários eventos na Secretaria de Saúde Eu quero parabenizar toda a equipe da Saúde, toda a equipe da Assistência Toda a equipe do governo Olho d'Água das Flores, novos tempos Parabenizando as mulheres Olho d'Água das Flores, a Secretaria de Assistência promove esse evento na praça E essa programação se estende amanhã e até a sexta-feira Amanhã com palestras e da sexta-feira com o dia do embelezamento A mulher vai escolher se quer o corte de cabelo, se quer fazer as unhas, pé Vai ser um dia de grande alegria para essas pessoas E a gente está dizendo que a alegria que brota das mulheres no dia de hoje é a alegria da população Que a gente quer sempre assim Olho d'Água para frente, Olho d'Água para cima Olho d'Água das Flores, vive um novo tempo Música